Estamos de volta com o nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundo. Lembrando que esse programa é um patrocínio da Inforcomp, uma empresa desenvolvedora de softwares na área de folha de pagamento ponto eletrônico e fabricante do novo relógio de ponto. www.inforcomp.com.br Vamos aproveitar, então, nesta nossa temporada, nós falamos muito também sobre relógio de ponto. E vamos finalizar, então, esse programa falando sobre a nova lei do relógio de ponto, Portaria 1510. Gente, ainda está uma baita confusão essa história do relógio de ponto. Houve uma certa parada, uma certa freada no negócio do relógio de ponto. Por quê? Porque tem gente dizendo que não vai pegar, tem gente ainda entrando com um processo que não vai pegar. Na verdade, o que aconteceu mesmo foi o seguinte. Quando o governo lançou o relógio de ponto eletrônico, ele lançou de uma maneira, assim, na minha opinião, já critiquei isso, assim, de uma maneira muito corrida e de uma maneira, assim, não 100% formatada. A gente tinha que, fabricante de relógio de ponto, procurar um órgão certificador, né, e cada órgão adotava os seus critérios. Isso bagunçou um pouquinho a sequência, times, e esta lei sofreu alguns adiamentos, ficou meio confuso e tal. O que o governo fez agora? Agora, ele resolveu centralizar. O que é isso? Ele resolveu toda esta parte técnica de certificação, de homologação do relógio de ponto, terceirizar com o Inmetro. O Inmetro entrou há alguns meses nisso, conseguiu formatar, agora, nesse final de novembro, começo de dezembro, conseguiu formatar como é que ele, Inmetro, quer que todos os relógios atuem. Qual é a base comum que tem que haver em todos esses relógios. Agora, o Inmetro está selecionando e treinando as suas certificadoras, né, aí é que vai recomeçar a se fazer os novos modelos do relógio de ponto, já segundo esta filosofia do Inmetro. O que significa isso? Significa que os relógios que nós fabricamos e que foram vendidos, tem algum problema? Não, nenhum. Todos os relógios foram certificados, homologados, a fabricação foi feita de acordo, os relógios continuam valendo. Esses novos modelos do Inmetro, a previsão é que eles sejam lançados no mercado em 2014. Isso significa que os relógios atuais continuam valendo. E depois de 2014, continua valendo também? Claro, é a nova fabricação, é que não pode mais, é que nem um modelo novo de televisão. Há uma loja que tem outro modelo, aquele modelo se ligar na tomada não vai funcionar mais? Claro que vai, ele é válido ainda, ele pode ser comprado ainda, ele pode ser usado, ninguém perdeu nada. Então, esse tumulto que está tentando se criar aí com essa nova situação do Inmetro, é tumulto que interessa quem não quer botar relógio de ponto eletrônico. Está tudo funcionando normalmente. Então, você que comprou um relógio de ponto eletrônico novo modelo, de qualquer fabricante, o seu relógio continua valendo? Sim. Será que se você usar ele por cinco anos e tiver um processo trabalhista, vai valer? Sim. A única coisa que está acontecendo é que o governo e o Inmetro nos colocaram melhorias para fazer. Faz praticamente três anos que nós fabricamos esses relógios. É óbvio, principalmente nesta área de informática, que em três anos existem tecnologias novas que podem ser melhoradas no produto, podem ser inseridas no produto para melhorar esse produto. Significa que o modelo anterior não vale nada? Claro que vale. Mesmo que você vai comprar um carro do ano. O carro do ano passado não anda mais. Claro que anda. Então, está havendo aí um certo tumulto para tentar, mais uma vez, desestabilizar o novo relógio de ponto. E a gente sabe que isso é interesse de quem não quer botar o relógio de ponto eletrônico na sua empresa. A gente sabe que o relógio de ponto, o novo relógio de ponto da portaria 1510, tem dado resultados excelentes. Veja, aquele funcionário que não recebia hora extra, hoje está recebendo. Se não está recebendo, ele tem um comprovante que ele fez. Então, ele consegue entrar no processo trabalhista. Então, o funcionário está defendido. Aquela empresa que, por sua vez, recebia horas extras inventadas, também ele vai conseguir provar que essas horas não ocorreram. Então, ele favorece tanto ao bom trabalhador como ao bom empresário. Então, por que não vai continuar existindo isso? De quem é o interesse em que isso não continue? De quem é o interesse em que isso não vingue? Então, vai vingar. Está valendo. O relógio de ponto eletrônico está valendo. Se você tiver na sua empresa um relógio de ponto, que não é da portaria 1510, você pode ser multado. Então, gente, nós vamos hoje encerrar esta série de programas. Agradecendo a todos vocês a atenção. E esperamos ter colaborado com todos os trabalhadores com carteira assinada. para que entendam melhor esta relação. Agradeço a toda a produção do programa, que muito nos auxiliou. Obrigado e um bom trabalho para todos. Obrigado.